Conta a sua história, Ribeiro, pra galera. Ah, eu gostava de um menino e eu queria que você procura pra ver ele. Ah, você criou? Você criou? Vai testar o que é ele. Aí cresceu, foi isso. Verdade. Caralho. Há uns três anos, eu saí quatro. Eu não sa... Nossa, vocês veem essa história? Me dá essa pizza? Mano, eu dou, viado, porque eu já enjoei já de tanto chocolate. O anão vai sucumbir. Salve, Anderson Gonzaga. Mas como é que funciona a sua vida, assim, de influencer digital? Ganho permuta, né? Muito bom. Permuta. E divulgação paga. E divulgação paga. Tá vendo? Eu tenho patrocínio e tal. Ó os cara falando que era o menino. O quê? Os cara tá falando que era o menino. Como assim? Os cara tá falando que era o menino. Ah, deixa eu falar, né? Ah, então tá certo, então tá certo. Você tem alguma coisa a mais pra falar? Não, só isso mesmo. Hã? Só isso mesmo. Tipo um podcast? O que você gosta de fazer? Já pensou em viajar pra Austrália? Visitar canguru? Foda, esse é um podcast do ano. É. Ah, não sei. Não sei, eu gosto de viajar. Eu não sou muito interessante, não. Hum... É mais um intercâmbio, né? Chakra Recanto. Baile dos Menzengas. É, dá uma volta, né? Dá uma volta. É, mano. Que doideira. Foda. Eu não tenho orgulho, eu não posso falar nada. Mas se eu contratar, eu não posso falar mal também. É, não pode, não pode. Inclusive, quando você é contratado, tipo assim... É, de alguma coisa. Vai, você é do baile dos Menzengas. Vamos supor, você não pode sair falando dos outros. Como assim? Tipo assim, eu sou da Bú. Eu não posso falar assim, galera. Nimo, nimo. Não posso sair falando assim. Não, posso. Só não posso falar mal do Menzengas. Ah, então tá certo. Tá certo. Tipo, eu tenho um contrato com outros bailes também, entendeu? Não, tá certo. É como se fosse freelancer, né? Deve ser. Não sei nem o que é freelancer. Freelancer é aquela pessoa que trabalha, é... Vai, eu sou um freelancer. Vou dar um exemplo se eu fosse um garoto de programa. Vamos supor assim, eu dou a bunda. Freelancer. Tipo assim, eu não tenho um contrato diretamente com um poteiro específico. Eu sou, sabe? É. Desenrolado. Tipo assim, crio meu site ali tranquilo, coloco meu contato e vou fazendo girar, entendeu? Eu sou uma garota de programa. É o quê? Mas é isso mesmo. É nessa fita. É nessa fita, entendeu? Galera, faz pergunta pra ela que eu vou fazer pergunta pra ela. Hoje a gente vai fazer um podcast. Que música mais sangue você tá curtindo no momento? Ah, não sei. Eu curto... Pericles! O que foi? Oi? Pericles. Não. Eu tenho cara de que eu ouvi Pericles. Não. Mas Lil Peep. Ai, eu te fudei, né? Lil Peep. Lil Peep. Não, eu gosto de trap. De trap? Você usa droga? Qual é o conceito de droga? Maconha, crack, êxtase. O quê? Ela dá um dois, né? Só. Caralho, ela dá um dois. Ela dá um dois. Tamanho do pé? 35. 35. Ela não é espartana. Você já assistiu Usurpadora? Maria do Bairro? Eu não vou tancar isso, cara. Meu Deus, vocês só fazem pergunta imbecil, né, cara? Meu chat é uma merda, sabia? É, pra você ver. Não tem uma pergunta da hora. Já usou loló? Não. Não curto. Não curte loló? Eu nem sei o que é loló, sabia? Lança. Lança? Qual que é o conceito de lança? Que até hoje eu não sei. Vaporar. Hã? Vaporar. E como? Você fica... É. E dá brisa isso? Dizem que dá, né? Mas é o quê? Você faz... Ou... Não, você... Tipo, suga. Você chupa, como se estiver chupando um... É. É? É. Tá, então você só vira... E joga. Não, daí só... Ah, não sai fumaça? Não. Não é tipo um cigarro. É tipo uma latinha. É tipo um álcool. Sabe acetona? Não evaporar. Sei, acetona. É evapora? Se você deixar aberta? Hã? É isso? É tipo uma acetona. Caralho. Vocês sabiam disso? Perguntar se sua mãe tá solteira. Não. Não, galera. Não tá solteira. Conhece a Babilônia? Não, também não conheço. Meu Deus, ela não conhece a Babilônia, galera. Meu Deus do céu. Quantas tatuagens você tem? Dez, onze. Dez, onze? A do braço, essa? Tem os dedos. Tem aqui, aqui. Tem nas costas. Deixa eu ver. O que você escreveu nos dedos? Cash. Cash? Dinheiro. Da hora, da hora, da hora. O que ela fazia antes de ficar famosa? Eu respondo essa que eu sei. Essa eu sei. Ela, galera, ela praticava um esporte chamado skate. Não era? Era. Ela tava com os primos dela e os primos dela ficavam andando de skate e tudo mais, a parada. Aí ela pegou uma paixão por automóvel com quatro rodas, né? Que sobe em cima e vai. Só que aí, no meio desse caminho, ela começou a se vestir mais de preto. Aí eu virei egg girl. Ela virou egg girl. Sim. Ela ficou fedida. Mas o que que acontece? Hoje em dia ela se livrou dessa maldição, não é? Tô curada. Mas você ouve ficar pop? Não. Viu? Então já é... Quanto ano você tem? Dezessete. Dezessete anos, galera. Gótica é... Se ela gosta de carro de... Você gosta de carrinho de mão? Rolimã? Ah, eu gosto. Já andou? Já. É da hora, né? Eu também gosto. Peguiu. Qual o CPF? Bom, não tem perguntas... Não tem perguntas. Se eu for fazer pergunta aqui, eu vou fazer pergunta nada a ver. Tem alguma coisa que você queira falar? Alguma coisa que você queira perguntar? Não. Nada? Nem nada? Não. Então tá bom. Então tá bom. É isso, galera. Essa é a Ribeira aí, um podcast com a Ribeira. Inclusive... Eu não vou lembrar esse chat. Eu vou ficar até... Ficar até de boa. Falar Júlio... Verdade, vai! Seu primeiro relacionamento, como foi? Uma bosta. Por quê? Ah, porque o menino era abusivo, né? Pra caralho. Mas... Ele era abusadão? Ah, não. Ele, tipo, sai escondido. Eu gastava dinheiro no meu cartão. Gastava dinheiro no seu cartão? Seu corno, mas o bem. Caralho, você foi tudo isso? Sai escondido? Caralho, mas você também... Eu sou meio anta. Tudo bem? É, você pega umas pessoas sem cabimento, né? É, porque eu gosto do que não presta. É. Eu tenho esse negócio. Não sei, é a Tara. Eu vejo aquela pessoa e... Hum, não presta, gostei. Aí você vai lá e gosta. E mesmo sabendo que você vai se fuder... É. Você vai lá e... Acontece isso direto com todo mundo, né? Então. Acontece isso direto com todo mundo. Só que eu namorei com esse menino. Tipo, na época ele era famosinho em São Paulo. E tipo, ele pegava todo mundo. Uhum. E aí eu brequei ele e fui corna. Parado. Tipo isso. Vamos tentar raciocinar aqui. Então ele era famoso, pegava várias... Isso é bonito. Pegava várias no baile, é isso? Ah, eu já não sei. Também não quero nem saber. Tá, tá certo. Tá. E aí você achou... Que ele ia brecar. Eu não sei o que eu achei não, viu? Eu era meio burra. Eu também era muito nova. Tipo, quando eu conheci ele, eu tinha uns 13 anos. Então eu era meio burra. É, então é realmente. É bem burra. É. Dentinho. E o seu segundo? Teve segundo? Não. Nunca teve segundo? Não. Inclusive, eu gosto do meu ex até hoje. Nossa. Acontece, né? Caralho. 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17. Quatro anos e ainda gosta? É desgraça. E conversa com ele ainda? Caralho, galera. É de fuder, hein? É de fuder, hein? É de fuder. Caralho. É mais burra que o chat, cara. Acontece, mano. Mano, que biz... Mano, isso daí... Nunca entendi, não. Nunca entendi. Você já ficou com um anão? Não. Nunca ficou com um anão? Não. Eu também nunca fiquei com um anão. Deve ser diferente, né? Dá bastante ponto no carnaval, né? O quê? Pegar anão. Não sei, eu não gosto... Galera, eu não gosto de carnaval. Por quê? Vou explicar. É muita gente fedida. Cheia de doença, montuada. Num montinho, sabe? Que fica juntinho. Hã? Antissocial. O quê? Você. Eu? É. Não. Eu gosto de festival. Festival é o quê? Vitrageculture. A Loki. Uns baile funk na rua, eu não curto. Mas, tipo... Cara, é tipo um monte de formiga fedida em um monte de lugar. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Não sei por quê, mas não dá. Eu prefiro o quê? Viajar. Eu também gosto. Também gosto de viajar? Pra onde? Ah, não tem lugar específico. Atibaia. Por que Atibaia? Não sei. A primeira coisa que veio na minha cabeça. Atibaia. O que você acha de Atibaia? Nunca fui ainda. Nunca foi? Pretende ir pra Atibaia? Quem sabe um dia, né? É. Ourinhos. Eu ainda nunca fui. É, galera. Que situação. Olha os caras. Lucas tem pavor de pobre. Não é isso, galera. Não é isso que eu tô falando, não. Não, não é, cara. Não tem nada a ver. Por quê? Deixa eu explicar. O que que acontece... Não, eu não vou explicar, não. Quantos relacionamentos eu tive? Eu tive dois. Sabia que eu tive dois relacionamentos? Quanto tempo? Um ano cada um. Vou explicar. Ah, você não quer saber, mas eu vou explicar. Foda-se. O que que aconteceu? No meu primeiro relacionamento, a gente tava lá na escola. Aí a gente começou a conversar. Pum, da hora e pá. Cheguei nela e perguntei. Ah, você come abobrinha? Aí ela virou e falou. Não. Você comeu? Não. Doideira, né? Aí começamos lá a conversar, trocar ideia. Até que um dia eu virei pra ela e falei assim. Pum. Eu quero te beijar. Porque eu não sabia, né? Qualquer momento ideal. Tipo assim, que a pessoa olhe pra você. A outra pessoa olha pra você. Aí vocês vão se acomodando, acomodando, acomodando. E lasca o beijo. Aí o que que acontece? Beijamos. Começamos a ficar, ficar, ficar. Depois de um mês começamos a namorar. Fui lá e pedi ela em namoro. É... Dando um... Um buquê de alface pra ela. Kiwi. Qual que deu? Que tava no Twitter que eu postei? Ela tá fedendo um pouco. Mas... Eu tô curada. Não, a Carol foi um mês. A Carol foi um mês, mas essa daí... É verdade, mas a Carol eu não conto por quê? Por que que eu não conto a Carol? Porque no terceiro... É que foi só um mês, né? Entendeu? E o que que aconteceu? A gente ficou e pá. Só que aí o que que acontece? Tinha um menino na sala que eu não gostava dele. Que ele queria sempre implicar comigo. Ele tinha uma rixa comigo. Ele queria ser melhor que eu, mas não conseguia. E eu sou muito suave. Entendeu? Eu gosto de... Tipo assim, você tá feliz? Eu também tô feliz. Você tá bem? Eu também tô bem. Tá dando certo na sua vida? Marcha, beleza. Eu torço pro sucesso de cada pessoa. Só que tem gente que não torna. Tem gente que é invejosa, né? Aí o que que acontece? A gente tava nessa rixa de YouTube. Quando eu comecei, eu tava com 500 inscritos. E ele virou na minha cara e falou assim... Eu vou pegar mais inscritos que você. Eu falei... Com pra você, amigo. Eu desejo toda a sorte do mundo. Aí eu fui lá e peguei meu inscrito fazendo vídeo do quê? Eu tava chupando gelo, eu acho. Eu não lembro. É, eu não lembro, não lembro, não lembro. Mas eu não gostava desse moleque, na teoria. Aí ela foi lá e começou a conversar com ele. Tá vendo como não faz sentido? Só por aí. Seria estranho. O que que você acha? Tipo assim... Vai, você tá namorando uma pessoa e a pessoa não gosta de outra... Você não gosta dessa pessoa e ela começa a trocar ideia com essa pessoa. Você vai gostar? Não, lógico que não. Já aconteceu, já. Então, exato. Aí... É o desafio da garrafa também, também, também. Aí, o que que acontece? Quanto que eu parei? É, aí... Tudo bem, eu não ligo pra isso. Tá ligado? Eu não ligo pra nada. Por quê? Tipo assim... Eu sou uma pessoa que não... Eu sinto ciúmes, mas não ciúmes só quando tem motivo. Pera. Só quando tem motivo. Aí, eu não fico nessa pira, nem tudo mais. Nem mais. Aí, depois, aconteceu um negócio meio estranho, meio suspeito. Né? Porque eles dois estavam conversando. Aí, foi lá e ela botou a perna em cima dele. Eu achei bem... Eu sou muito otário. Não, convenhamos. Eu sei qual que era o meu potencial naquela época. Eu parecia um Zé Curubu. Olha só, vou te mostrar. Vou te mostrar meu RG. Meu Deus. Não que hoje eu esteja o Just Bibi. Até porque eu não tenho nada a ver com o Just Bibi. Deixa eu ver se tá aqui. Não, não tá. Não vou conseguir te mostrar essa foto. Não, eu vou conseguir sim. Tem o primeiro vídeo do canal, família. Ó, se liga. Vou mostrar pra vocês. Cadê? Cospe nela. Que isso, cara. Vocês são os malucos. Tá em qual canal? Esse é o secundário? Tá no meu principal. Ó. Vou te mostrar o que que era... Não. Minto. Skate vidente. Eu também andava de skate, sabia? Esse daqui era eu. Ó. Da hora. E o Brasil todo dia o vídeo, já ouviu? Olha essa porra, pareceu uma azeitona. Meu Deus. E eu achava da hora. Olha lá. Eu achava da hora. Pra você bater e chutar pra ele subir. Vem aí. É. Hã? Viu pelo mesmo. Era bem ridículo. Ó. Mandei o flip. O flip. Mas traduzindo, foi isso daqui, entendeu? Olha lá. Aí se eu... Olha aí. Espera, escuta essa música. Você tem que escutar essa daqui. Tá vendo como que era a situação? Aí, beleza. Descolado. Descoladaço. Aí, mano. Continuando. Essa menina falou que me amava e sei lá o que, sei lá o que. Depois parou de conversar com o moleque e bloqueou. Falou que me amava e os caras aquados. Só que... Naquela época, eu era antidroga. Eu era o pro-herde em pessoa. Se eu visse alguém... Eu lembro que eu tava numa festa. Meu Deus do céu. Teve uma menina... Eu lembro o nome... Mayara, vai se fuder. Lembro o nome dela até hoje. Mano, eu odiava beber. Eu odeio até hoje. Eu não gosto de bebida. Ela chegou lá toda... Toda... Toda voltada. Oi, você quer um pouco? Não, muito obrigado. Chegou de novo. Oi, você quer um pouco? Falei, Mayara. Eu não gosto de bebida, caralho. Aí foi lá de novo. Você quer um pouco? Eu peguei a bebida dela e taquei na puta que pariu. Ela ficou brava. Sem razão. Sem razão. Foi a terceira vez. Foi sem razão. Fora o narguile que tava querendo me oferecer. Que eu também não gostava. Naquela época eu era o puro pro-herde de pessoa. Eu era o leão do pro-herde. Mas aí ela usava um... Um craque. Oi? É. Aí ela não me falou, né? Pô, eu entendi. Tipo assim, ela era viciada. Mas o que que acontece? Eu vou explicar. A gente tava lá em casa. A gente terminou lá de macetar e pá. Aí ela virou e falou assim. Preciso te falar uma coisa. Eu uso drogas. Aí eu falei. Tchau. Eu juro pra você. Foi esse meu... Foi esse daqui. Eu falei. Tchau. Ela virou e falou. Você vai me mandar embora da minha casa? Eu falei. Sim. Vai pra reabilitação. Aí ela foi lá. Desceu. Olhou na minha cara. É sério isso? Eu falei. É. Aí ela foi embora. Aí eu liguei pra mãe dela. Alô mãe. Né? Falei com ela e tal. Que a mãe dela achava que eu era um... Um lixo, né? Bom, eu era mesmo. Aí depois desse dia. A mãe dela fica me ligando. Pedindo pra eu voltar com ela. Mas já parou já. Ainda bem. Porque ela entendeu, né? Aí eu nunca mais voltei. Segundo relacionamento. Segundo relacionamento. Conheci a mina no Instagram. Beleza. Trocamos uma ideia. Foi lá. Essa... Não, não posso falar o nome. Não posso falar o nome. Aí trocamos uma ideia e tudo mais. E pá, levei ela lá. Todo dia eu saia do trabalho. Quando eu trabalhava na escola. Alô! Pera aí. Esqueci o nome da minha chefa. Alô, Mônica! Um beijo pra você. Um beijo pra Mônica. Minha chefa. Mano, eu minha chefa. Você já trabalhou? Já. No quê? Trabalhei na administração de uma empresa já. Caralho. RH? É o mesmo que o meu. Eu vou explicar. O que que acontece? Um... Eu era supervisor de RH. Bom, eu me dei esse nome porque era só eu e ela no RH. Então, foda-se. Eu dei minha patente de supervisor de RH. Bom, ninguém vai falar. Pô, eu sou servente de serviços administrativos. Pô, fica até que eu, né? O que que você trabalha com aquele? É humilhante. É. Sou supervisor de RH. Puta merda, ele supervisiona alguma coisa. O que? Ninguém, né? Porque era só eu e ela. Aí, o que que acontece? Antes era três pessoas, mas eu dava conta do recado. Por quê? Vou explicar uma coisa pra vocês. Eu tinha que fazer um serviço, né? De ir no banco, tudo mais, né? Depositar, sacar, dinheiro, essas paradas. E o que que acontece? Eu ia no banco, só que eu não pegava fila. Por quê? Eu vou explicar. Você já pegou fila em banco? Já. Você sempre pega, não pega? Eu não. Por quê? Você chega assim no banco, a segurança vai te bater uma fila, né? Vim falar com o gerente. Qual o nome do gerente? Kleber. Kleber, Flávio, William, tudo nome de gerente. Só que você tem que falar... Quando você fala com tanta confiança, que ele vai falar e fala, caralho, tem algum Kleber aqui dentro. Aí eles liberavam, eu ia lá, pegava fichinha e tudo mais e ia pro caixa. Então eu fazia as minhas coisas em 30 minutos. Uma coisa que ia demorar 6 horas, eu fazia em 30 minutos. E ficava de boa na informática. É. E foi daí que começou o canal. Que eu virei pro Jonathan, eu falei assim, vou focar no meu canal. Mas não foquei. Nesse dia eu não foquei. Eu fiquei um ano. Aí até que veio o Covid. Né? Aí veio o Covid e tive que ficar em casa. Fiquei em casa, comecei a fazer vídeo, pum, Dora Maconheira. Pô, eu reagi a Dora. Até eu sou conhecido. Ah, você é o menino da Dora Maconheira? Sim, sou. Né? Aí, ó o tio Lulu, salve tio Lulu. Eu tava contando do quê? Da história do... Da namorada. Da namorada. E do nada foi parar nisso aí. É, eu também não entendi, não. Mas como que era o seu trabalho? Você gostava? Ah, não. Não gostava de trabalhar na RH? Cara, eu gostava por causa... Eu só trabalhava porque, tipo... Ganha dinheiro. É. Foi o que eu falei na entrevista de emprego. Inclusive, vou explicar como foi... Como foi essa entrevista de emprego. Mano, foi uma bosta. Por quê? Porque tinha pouca gente, aí eu fui selecionada. É? É. Mas eles não perguntaram nada pra você? Ah, sim, mas foi coisa idiota. E tipo, era coletiva, sabe? A entrevista. Uhum. Então, aí. Sério? Foi meu merda. Aí, tipo, eu fiquei três meses trabalhando e saí. Aí eu virei digital influencer. Ela virou digital influencer. Aí a galera, pra vocês verem. O meu, ela chegou assim pra mim. Vem aqui na sala. Eu falei, vamos. Eu não tava nem aí, né? Porque, sabe? Era a primeira vez que eu não queria trabalhar. Porque eu tava com o Bench em outra coisa. Aí eu cheguei lá. Ela virou, qual o seu nome? Lucas de Souza. Então, mas o que você almeja na empresa? Ah, eu falei tão bonito. Eu almejo dar o melhor na empresa. Eu almejo pegar o seu lugar. Aqui na empresa. Eu almejo ficar acima do dono. Que era o sírio. Mas a gente já conhecia, tá ligado? Tipo assim, porque o meu tio já trabalhou lá. Então, ela já me conhecia. Aí eu comecei a zaralhar. Ah, quanto que você pretende ganhar? Sabe? De início, 30 mil. Aí lá a gente consegue um salário mínimo. Perfeito. Perfeito. Tamo fechado. Tamo fechado. Aí foi tudo isso daí. Aí eu comecei a trabalhar. No meu primeiro dia, eu lembro que eu tava muito angustiado. Porque eu não sabia o que fazer, né? Aí ela foi me explicando tudo mais. Eu errei tanta coisa. Eu fiz um depósito em outra conta de 10 mil. Ou eu errei o depósito. Aí ela olhou pra mim. Você errou o depósito. Eu falei, eu errei. Aí não tem muito o que fazer, né? Aí terminou da namorada. Começava a namorar tudo mais. E pá, beijando. Era uma safadeza. Pá, tudo mais. Escada. Pê, lá do prédio. Ia, saia do meu trabalho de noite. Tava chovendo. Ia pra lá. Todo dia, todo dia. Meu Deus, eu gostava muito. Não tem cama, não? Hã? Não tem cama, não? Que cama? Não tem cama, não? Não entendi. O que vocês ficavam fazendo na escada? Hã? O que vocês ficavam fazendo na escada? Dando uns beijos, cara. Era só beijo. O que? Você acha que é o que? Sexo na escada? Não sei, né? Não, não é isso não. Não era isso não. Ó, era que tipo assim, ela não queria que eu conhecesse os pais dela. Bom, depois eu conheci. Por quê? Porque eu levei o bagulho de feira pra ela. Ela teve que mostrar pra vó dela. Ah, ele me trouxe esse kiwi, esse nabo. Né? Ele me trouxe todas essas paradas. Aí, beleza. Subi lá pra conversar com a vó dela. Ó, avó, esse aqui é o Luke. Oi, vó, beleza? Aí a gente começou a conversar. Ela gostou, né? Pá. Tudo mais. Aí eu fui lá conhecer o pai dela. E aí, pai? Beleza? Fou com uma cara emburrada pra mim. Só que eu não ligo, né? Eu não tô... Tô um pouco me ferrando pra isso daí. Porque eu não namoro o pai dela. Aí, continuando... Continuando. Aí a gente ficou, 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 ficou. Levei ela pra conhecer meus avós, meus pais, tudo mais, né? Que eu não morava sozinho. Aí chegou numa época que ela tava muito perturbada. Sabe? Ela era uma mulher muito perturbada. Doida. É, ela era muito maluca. Aí ela começou a pistolar com o pai dela, tudo mais. O pai dela não deixava ela trabalhar. Nossa, um caralho. Aí eu falei assim, ó. Que a mãe dela morava lá em Natal. Né? Aí eu falei assim, ó. Vai pra Natal, faz sua faculdade e tudo mais. Eu vou te visitar. Esse não é o problema. Cara, eu sou tão fofo. Eu sou um otário. Né? Eu também sou assim. Eu morava três horas do meu ex-namorado. É sério? Aí você pega o quê? O metrô? Metrô. Três horas de metrô. Caramba. É triste, hein? Ah, foda-se. Não, mas tá certo, tá certo. Quando a gente gosta de uma pessoa, rapaziada? A gente é tonto. A gente é otário. E essa é verdade, entendeu? E... Aí ela foi pra Natal, né? Pô, da hora. Beleza, parabéns. Pô, levamos lá, pá. Chegamos lá, ligando pra ela. Oi, tudo bom? Tô com saudade, sei lá o quê. A gente ficava todo dia em ligação. Todo dia, todo dia. Aí, eu achei o negócio meio suspeito. Por quê? Por quê? Porque eu vi um comentário na foto dela de um menino que era ex dela e morava lá no Rio Grande do Norte. Aí eu falei, ok, normal. Aí ela foi lá e, tipo assim, ele tinha falado alguma coisa, eu não lembro de que o remédio pra ele era beijo dela e tal. Aí ela respondeu, rá, 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 é um coração. Bom, eu não acho normal. Não sei se você acha normal. Não, não. Óbvio que não. Aí eu olhei e falei, não é normal. Aí depois ela apagou. Aí ficou mais desanormal ainda. Aí depois disso eu perdi a confiança nela. Aí foi, eu falei, traduzindo, eu acho que eu fui corno. Tudo bem. Você acha que eu fui corno? Acho, tenho certeza que você foi corno. Cara, ela tacou ele o beijão mesmo. Ela tacou ele o beijão mesmo no cara. Com certeza. É mesmo, eles namoraram depois que a gente terminou. Ah, ok. Você foi bem corno. É, faz todo sentido. Fui bem corno mesmo. É, e qual lugar que você já viajou que você falou, caralho, que lugar foda? Mano, eu fui pra Fortaleza. Fortaleza! Alô, da Leste! Como é que é o nome daqui lá? Sub da Leste! Alô, Sub da Leste! Fortaleza é o que tem o... o Beach Park. Você foi pro Beach Park? Isso, foi. Rio Quente Resort também? Acho que não é o Rio Quente Resort, é Belo Horizonte, né? É, não é. Caldas Novas, não é? Caldas Novas! Salve Caldas Novas! Também já foi, bem legal. É, e o que que você fez lá? Coisa de turista, né? Tipo, fui conhecer os lugares só. Uhum, coisa de turista. Tomou um tiro. Lucas fala muito. É que ela não fala muito também. Eu sou tranquila. Entendeu? Ela tá na onda, tá ligada? Mentira, ainda não. Ainda não, não. É, então ela fica mais lerda. Então, eu falo mais, porque se eu não falar, ó. O quê? É isso aí. Tão veram? Tão vendo? Você é tímida? Ah, não. Eu sou meio tonta. Eu sou meio sonsa. Como assim, meio sonsa? Tipo, às vezes vocês estão falando, não tô nem prestando atenção. Minha cabeça tá em outro lugar. Ah, eu sei o que é isso. Maconha. Não, ó. Não, não. Ó, efeitos da maconha. Vamos ver o que que tá acontecendo. Ai, meu Deus. Quando é fumado, a maconha pode provocar efeitos em poucos minutos. Euforia leve. Você tem euforia leve? Não. É mais avançada, né? Com distorções do tempo, do espaço, eixo de organização, né? Ó lá. Distúrbios de memória. Falta de atenção. É.